Xalalá, xalalá, lalá, já li o entrevistador de coisas Xalalás, clipe musical, por favor Sempre no melhor da festa, no meio da brincadeira Você está sem sono, mas é hora de dormir Mesmo acordando cedo, pulando o dia inteiro Nem depois do leite quente, dá vontade de dormir E quando você não seja, o seu olho quase fecha Até mesmo nessa hora, você nem pensa em dormir Mas dormir é muito bom, é muito bom Dormir é bom demais É só fechar os olhos e deixar o sono vir Só dormindo bem Um bom e novo dia Vem